Isso! Faz dancinha de Tik Tok. E daí que você tem mais de 30? O pessoal adora ver gente mais velha dançando. Posta assim. Vou gravar. Isso, dança. E daí que você já fumou 8 becks hoje? Fuma mais um. Você precisa relaxar, meu. Preciso relaxar. E se você falar que você é sexy sênior, o pessoal adora. Uma piada ótima. É isso, cara. Eu vou falar que eu sou sexy sênior. Já tem dois programas que eu não falo que eu sou sexy sênior. E o pessoal vai entrar na minha. Eles vão entrar na minha. Porque eu vou ser mais engraçado até que todo mundo. Sexy sênior. O pessoal vai rir na hora. E daí que você já fumou 12 becks hoje? Fuma mais um. Você tá precisando relaxar, meu. Eu preciso relaxar. Tá dando, não. Tem que relaxar. E daí que a escova de dente é do cambota? Pode usar. Melhor que ficar sem escovar o dente, né? E daí que você já fumou 26 becks hoje? Fuma mais um. Você precisa relaxar, meu. Tchau. Tchau.